Cara, que show! Vamos lá! Vou autorizar aqui, ó. Vou subir aqui, ó. Deixa eu dar. Aqui, galera, ó. Portinha da cabine, ó. Olha só que show, galera. Eu vou mudar a câmera aqui e já mostro pra vocês. Aqui, galera, ó. Que massa, cara. Realizado. Só que o pessoal comando, né? E tal. E aí aqui, a parte. Essa é a cabine dele, ó. Olha aí, ó. Inclusive, pessoal, como é que é a cabine... E aqui tem outra portinha, né? Isso aí, ó. Aqui o... O setor dele. Agora eu acho que não tá na galera ali, ó. Poxa, galera, que show! Olha aqui, ó. É aqui que tem. E é isso aí, galera. Pô! Eu realizei... O sonho do dia de... Chegar perto e ainda mais, imagina... Pra dentro da cabine de comando... De uma maria-fumaça dessa. Ou trem, não sei como é que se define... Esse tipo de cargueira aqui que puxa as montanhas. Não sei como é que se define... Não sei como é que se define... Obrigado.